Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente Que quando eu mostrei no Instagram, lá no Insistories Todo mundo falou que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Que é um vídeo abrindo um pacote da Postalz Eu fiz uma compra na Postalz Eu cheguei a falar com vocês que eu tava viciada Em colocar tudo no carrinho e tal Ficava louca, nossa senhora E não comprava Até que um dia eu falei, não, vou comprar esse trem Porque eu tô precisando de umas brusinhas novas Então eu vou comprar E aí eu comprei, o pacote chegou, gente É desse tamanho, olha o tamanho Olha o tamanho do trem E são sete peças E eu vou mostrar uma por uma pra vocês Como vocês podem ver, eu ainda não abri Então a minha reação vai ser real e oficial aqui E vamos lá ver como é que vai ser esse trem aí Olha Bora abrir isso aqui, gente Gente, eu tô com uma colinha aqui que é o aplicativo Porque nem eu lembro o que eu comprei Pensa na pessoa Os produtos, eles tinham até 10 dias úteis pra chegar Chegou em 9 Então tá ok, tá dentro do prazo Claro que a gente sempre quer que chegue no dia Mas tudo bem, tá dentro do prazo Eles estão certinhos E eu paguei um frete fixo de 10 reais Então tudo isso aqui deu 10 reais de frete Então a minha compra no total Deu 179 reais com o frete E vamos abrir A maioria das coisas é da marca Marguerite Que eu ainda não conhecia Só uma das peças que não é E eu comprei sete peças Eu vou abrir uma por uma pra mostrar pra vocês A primeira peça, como eu disse pra vocês É uma brusinha, gente Uma t-shirt, que também é da marca Marguerite, como eu disse Bruzinha, gente Bruzinha, gente Bruzinha, gente E vamos abrir aqui Lá no site dizia que ela era de algodão E realmente ela é de algodão E vamos ver Ah, ela é bem grandinha, gostei Ela tem essa estampa meio divertida, assim, sabe Bem diferente, Ana, o que você achou, produção? Bem bacana Bacana, né? Eu não sei se vai ficar transparente no corpo Mas parece que serve Então o tamanho tá certinho com o do site No site tem tabela de medida Então se você também é plus Vale a pena dar uma verificada e tal Dar uma medidinha E parece que vai servir Vai ficar bem soltinha do jeito que eu gosto Curti, gente Deixa eu ver se é transparente Não, não é transparente Gostei Acho que eu vou usar bastante no dia a dia, né? Valeu E essa daqui custou R$19,99 Então valeu pra caramba O meu tamanho é XLG Que, se eu não me engano, era o maior tamanho que tinha disponível E na verdade o meu número seria um a menos do que esse Mas aí ela ia ficar meio justinha E eu prefiro o maior Eu visto, na verdade, tamanho 48 Nas formas normais, assim Só pra vocês terem uma ideia A segunda t-shirt também é da marca Marguerite E também tava escrito que ela era de malha Com estampa na frente E o preço dela era R$24,99 Vamos ver, ó Ai, mais bonita Achei mais bonita que a outra E você? Mais bonita Mais bonita, gente É grande, é de algodão também E tem um silk aqui na frente Do jeito que a gente gosta E é bem grandona mesmo, gente Gostei Sabe o que eu acho legal? Porque até meninas que são mais plus do que eu Também vão conseguir encontrar peças lá E, cara, R$25,00, né? Fala sério Achei bem bonitinha Vou usar bastante Gostei dessa marca, gente? Gostei Vou comprar mais coisa dela A próxima, gente É uma blusa que eu achei linda Que ela é pink Com os detalhes vazados Olha, a cor é bem fiel A que tava na foto Só que o tamanho Não, o tamanho dela também é XLG E custou R$19,99 Vamos ver como é que ela é Ah, o tecido dela já é diferente Já é um pouco mais molinho Mas eu gosto também Não é fino, não Olha lá Também não é transparente Olha lá É básica E ela tem uns abertos Assim na gola Então não precisa nem usar colar Que é o que a gente gosta, né? Também Uma praticidade A cor fica bem bonita, olha Fica bonita em todo tipo de corpo Gostei bastante também, gente R$20,00 Fala sério Não é transparente Olha o teste da transparência Não é transparente Gostei bastante R$20,00 Tá valendo também A próxima É uma blusa vermelha Com detalhe na manga, gente Que também é da Marguerite E custou R$19,99 Também, gente Eu só peguei coisa barata também, né? Pessoa buquirana aqui, né? Só que ela é um tamanho menor Do que as outras Então vamos ver como é que é Ah, também é grandona Achei que era bem menor Ela tem um detalhezinho assim De bolinhas na manga E é básica também, gente Essa aqui o tecido é um pouco Mais... Não sei como é que eu falo isso Rio Aston É, não sei Ela tem um tecido um pouco mais pobrinho Do que o das outras Digamos assim Mas mesmo assim É bem bonita pro dia a dia E essa já dá pra usar Com colarzão e tal Acho que vai ficar bem bonita também Gostei O próximo é um vestido Da mesma marca E ele aqui tá escrito Que ele é liso, marinho De manga curta E o tamanho também é o XLG E ele custou R$29,90 Também bem barato, né, gente? Lá no site também fala Que ele é da mesma malinha E ele é Dá pra pegar aqui É a mesma malha Das primeiras blusas E vamos ver, né? Ai, meu Deus Ah, é basicão É o vestido tipo da Mônica Sabe, gente? Só que azul É quase o vestido turma da Mônica Ele vai até o joelho Não vai dar pra vocês verem aí Mas ele vai até o joelho Mas eu subiria ele Colocaria um cintinho, sabe? Pra ficar mais acinturadinho Bem turma da Mônica, gente Pensa na Mônica Pensa nesse vestido E tinha vermelho lá Inclusive eu devia ter comprado vermelho, né? Já fazia o look turma da Mônica Fashionista aqui, né? E R$29,90 também Achei que tá valendo Ele não tem barra Acabei de ver que ele não tem costura na barra Mas tudo bem, né, gente? R$29,90 também, né? Queria exigir demais, né? Fala sério Também da Marguerite, gente Eu comprei uma peça Que eu tava doida pra ver Se era bom mesmo o trem e tal Que é um colete, gente Ele é um maxi colete E ele tava por R$29,99 Então eu achei bem barato O tecido dele lá no site Mesmo as meninas que compraram Falou, ah, deixou a desejar e tal Mas eu já tava esperando Uma coisa com menos qualidade, né? Vamos ver como é que é aqui Ah, entendi Já entendi tudo, gente Ele é daquele tecido que amassa, sabe? Aquele tecido que ele não é tão assim, sabe? Ele amassa Mas vamos ver aqui, ó Ele é bem grandão também Ai, deixa eu vestir Quero vestir, né? Vamos vestir Custou R$29,90 Vamos ver Ah, gente O corte é bonito, né? Só o tecido que realmente não é uma coisa nossa Mega elaborada e tal E caimentos e firulas Mas acho que pelo preço até que vale, né? O que você achou, produção? Igual de dentista, mas é bonito É igual de dentista, gente A pessoa mudou de profissão, gente Agora eu sou dentista Não queria falar com vocês Mas agora eu sou dentista Ele tem um bolso falso que eu já não gostei Eu queria pôr a mão aqui, gente Eu queria pôr a minha mão aqui Mas tudo bem Achei que tá ok também Pena que amassa Dá pra usar, né? Quando eu for dentista Dá pra usar E por último A última peça que eu comprei É um macaquinho Que é da marca Lulimel Essa marca, ela tem G1, G2 e G3 Eu peguei o G3 Porque como eu disse pra vocês Eu gosto de uma coisa mais soltinha E no site ele tá escrito Que ele é em viscose Eu odeio uma alha viscose Mas como eu vi as pessoas comentando Falando que não parecia viscose Que parecia um outro tecido Eu resolvi arriscar Porque ele custa R$24,99 E ele tinha uma estampa muito bonita Olha Que eu gostei bastante Vamos ver como é que ele é Ai meu Deus Ah, ele é bonitinho também Ele é mais transparente, gente Esse aqui eu já consigo ver vocês aí, ó Facilmente Eu tô vendo vocês aí, ó Esse é mais transparente Eu acho que eu vou ter que usar ele Como a lingerie mais Tipo da cor, assim Pra não ficar muito destoado Mas ele é bem bonitinho também, né Por R$24,99 Eu achei que é um preço ok Eu tenho que ver como é que vai ficar Na parte de baixo, né Não sei Mas ele parece ser bem grandinho Parece que vai servir direitinho no corpo Se servir eu conto lá no blog E deixo aqui o link na descrição pra vocês Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham gostado das minhas comprinhas Eu realmente gostei muito das peças Especialmente dessa marca Marguerina Que eu ainda não conhecia Eu achei o tecido bem bonzinho E vamos ver a qualidade, né Ao longo do tempo Mas também nem dá pra exigir Tanto por R$19,99 R$29,99 R$25,00 Não é fala sério, né Eu vou deixar no box de informação aqui embaixo Um link pra ir pro blog Onde eu vou falar mais sobre cada peça Pra vocês e tal Pra vocês saberem o que eu achei e tal De cada uma a longo prazo E é isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah, e deixa aqui nos comentários Qual que foi a sua peça favorita Se vocês já compraram nessa loja Quais outras lojas que eu posso fazer esse tipo de vídeo Eu vou adorar conversar com você Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau